Os meus caros amigos peixes, ora bem, meus amigos peixinhos, estamos aqui a falar sobre Vênus a entrar em Leão, no dia 6 do 6, e que para vocês vai calhar numa área bastante interessante que tem a ver com rotina ou dia-a-dia, ok? E vocês são aquele tipo de pessoa que, na vossa rotina, vocês brilham, vocês são alegres, bem dispostos, vocês têm uma criatividade fantástica, as pessoas gostam de estar ao vosso lado, são pessoas de bem, ok? Agora, o que é que pode acontecer com o Vênus a entrar aqui? Pode haver aqui alguns, principalmente quando ela está a fazer uma oposição e quadratura com o Júpiter, pode haver aqui um bocado, alguém ou alguma coisa, alguma situação que vai pôr em causa esta vossa criatividade, ok? E que vai diminuir a vossa autoestima e vai fazer sentir que vocês não são mercedores, que vocês não têm capacidade, seja lá o que for, ok? E vocês podem entrar nos dramas do, ai meu Deus, principalmente se for no trabalho, ok? Alguém que disse que vocês não tinham capacidade e que não iam conseguir, eu não sei o que mais, e vocês ficaram ali a remover naquela situação. Por isso, o que é que é importante? Não deem interesse a quem não tem interesse, ok? Canalizem essa energia para vocês fazerem alguma coisa que seja realmente interessante para vocês. E uma boa solução para lidarem com esta situação é fazer uma parceria com alguém. Um coach, um astrólogo, alguém que vos possa ajudar a ver os vossos potenciais e equilibrar mais este lado de valorização pessoal na vossa vida, para vocês começarem a ter atitudes diferentes, se calhar não de fazer tanto e de querer tanto, mas de saber ter ali aquele low profile, o essencial para ser valorizado por quem tu já és e não por quem as pessoas querem que tu sejas e aí tu vais começar a ver grandes resultados, principalmente na tua área do trabalho. Vais sentir que há ali alguma coisa que está a fluir melhor para ti, há uma movimentação maior e obviamente que também depois pode afetar a tua área financeira, claro, não é? E trazer-te mais abundância para a tua vida também futuramente, ok? Vê sentido? Maravilhoso! Pronto, meus amigos, era isto que eu vos tinha para dizer em relação a esta entrada do Vênus na Constelação de Leão, espero que vocês tenham gostado. Já sabem, dia 6 do 6, a entrada do Vênus, calha também na abertura do portal e portanto cá estaremos nós, 9 horas da noite, hora do Portugal, para fazermos uma live especialíssima e entretanto, se quiseres vir ter comigo no dia 10 de junho, vou estar eu em Águeda, na Feira Alternativa de Águeda e vou lá estar para fazer uma palestra sobre 2026, que vai ser brutal, vai-te adorar, espetacular. Por isso, vê nas minhas redes sociais, se precisares que eu te mando a morada, envia-me uma mensagem para o meu WhatsApp, o 917771001, 917771001, eu vou-te enviar então a morada para tu poderes estar lá comigo, vai ser no sábado dia 10 à tarde, mas tu podes ir para lá com antecedência porque há muitas atividades, muitas coisas giras e tu podes aproveitar, seja no sábado, seja na sexta, seja no domingo, como tu queiras, ok? Mas a entrada é baratinha, vais gostar, vai ser muito fixe e tem muitas atividades fantásticas nestas coisas zen, que é a tua cara, não é? Tenho certeza que tu vais gostar imenso, ok? Então conto contigo, até lá, beijinhos e abraços e fica bem. Hasta la lista, baby! A informação mais valiosa na Terra. Dedique tempo a ver este vídeo até ao fim. A sua vida irá mudar radicalmente. Meditação multidimensional com batidas binaurais. As batidas binaurais são uma técnica de estímulo cerebral. Essa técnica consiste em utilizar dois tons com frequências ligeiramente diferentes para criar uma terceira onda sonora, que pode ajudar a estimular diferentes partes do cérebro e produzir uma variedade de efeitos, desde relaxamento até aumento de foco e concentração. Neste curso de batidas binaurais, terás a oportunidade de aprender mais sobre essa técnica fascinante e como ela pode ser aplicada na tua vida diária para melhorar a tua saúde mental e emocional. Durante o curso, aprenderás os fundamentos das batidas binaurais. Como elas funcionam e como podem ser usadas para melhorar o teu bem-estar geral. Vem juntar-te a nós nesta jornada emocionante de descoberta e autoaperfeiçoamento. Neste curso vais ter acesso a links diretos para estudos científicos, que comprovam a veracidade da importância destas frequências. Tens que usar fones, deves disponibilizar o teu tempo num local silencioso e reservado. Os sons binaurais acontecem quando ouvimos sons muito parecidos, mas com frequências diferentes, um som diferente em cada ouvido. O cérebro tenta equalizar essas frequências, criando um terceiro tom, binaural. Esse estímulo sonoro pode surtir efeitos positivos para tratar alguns sintomas. Vais ter acesso às frequências solfais, seis horas de solfais berguriano, de tom puro. Esta antiga paisagem sonora é composta pelas reproduções. Binaurais mais poderosas do mundo de todas as seis notas da escala solfais. Cada nota tem uma hora inteira de sessão. E foi cuidadosamente criada usando aprendizagem mecânica, inteligência artificial e métodos avançados de produção ódio. Para garantir a reprodução mais precisa de todas as seis frequências solfais. Gravações ao vivo de canticos gregorianos. Baseadas no hino medieval original, onde os solfais de tons tiveram origem. Sente-se, relaxe e testemunhe a reprodução mais científica da escala solfais alguma vez produzida. Também inclui a viagem de tambor xamâmico, que é uma poderosa música de cura. Este é um programa complexo de batidas binaural, música de equilíbrio do chakra. E frequências de cura de restauração do corpo inteiro. Pode ser uma das mais poderosas sessões de curas xamânicas da glândula pineal, disponíveis em qualquer lugar. Testemunhe o verdadeiro poder das frequências de curas xamânicas com esta incrível sessão de duas horas profissionais. O curso inclui também a experiência Gateway. Pode-se esperar uma narrativa de uma pessoa que passou por uma experiência fora do corpo. Ou uma sensação de conexão com uma realidade além do plano físico. Gateway é uma técnica criada em 1950 pelo ex-militar e cientista Robert Monruy. Para induzir estados alterados. De consciência através do uso de sessões binaurais e outras técnicas de meditação. As pessoas que experimentam a técnica Gateway relatam uma sensação de sair de seus corpos físicos. E entrar em um estado de consciência expandida, onde tem acesso a informações. E perceções que vão além da realidade física. Algumas pessoas relatam ter experiências espirituais profundas. Enquanto outras relatam ter conexões com outros seres ou entidades. A experiência Gateway é considerada por muitos. Como uma forma de explorar a consciência humana e transcender os limites da realidade física. Levando a uma compreensão mais profunda da natureza da existência. E produzir uma variedade de efeitos. Mais informações sobre o curso de batidas binaurais em www.anamaciera.com e produzir uma explosão. E comenta. E comenta. E comenta. E comenta. material that has been hidden from humanity for millennia why is this knowledge hidden away from people so what this presentation constitutes is a master key that unlocks all the locks to all the doors on all the cages